Boa tarde, gente, oi! Vamos começar esse vídeo que é o bom som de Ray Cunifer. Na minha adolescência, na minha juventude, quando a gente está naquele alto tempo de sonhos da vida, ouvia muito ele. Vou baixar aqui para a gente conseguir conversar, não é mesmo? Graça e paz de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Que o doce, amado Espírito Santo esteja iluminando o nosso caminho e nos dirigindo para uma vida plena de alegria e verdade. Vou tentar posicionar melhor a minha câmera aqui. Bom, gente, vocês sabem que tanto o meu canal quanto a minha página se dedica a falar de saúde, beleza, bem-estar. Também vocês sabem que ultimamente eu tenho feito vários cursos na área da estética, né? E atualmente na questão do salão de beleza. Estou em dívida com vocês, prometi um cronograma capilar, mas eu não me esqueci não, tá? Eu vou fazer um vídeo falando de cronograma capilar, ensinando passo a passo de como vocês tratam o cabelo de vocês. Assim como eu vou dar dica também de como vocês fazerem um produtinho mais um, né? Um produtinho power para tratar o cabelo, dar brilho, deixar o cabelo inteiro. E que dá para usar, dá para loira usar, dá para usar morena, não tem problema de tintura de cabelo. Tá bem? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o plasma. Vocês já ouviram falar muito em plasma? E não é aquele plasma sanguíneo não, né? É a molécula do sangue. É o plasma da TV de plasma. É o plasma aquele que quando a gente ia nas feiras de ciências da escola dos nossos filhos, tinha aquela bola, né? E a bola saía faisquinhas, né? E essas faisquinhas, então, eram uma ação do plasma. Essa ação dava-se pela separação dos elétrons e dos átomos. Bom, muito do que vem se estudando e se descobrindo na ciência é adaptado para os tratamentos de estética. E na questão do plasma não poderia ser diferente. Então, o que acontece? Na verdade, o plasma é o quarto estado da matéria. A gente diz que a matéria tem três estados, mas o plasma é o quarto. Ele é um... ele cria um íon... ele fica um gás ionizável, vamos dizer assim, tá? Na verdade, ele não é um estado gasoso porque as moléculas são mais rarefeitas, menos densas, vamos dizer assim, né? Então, ele também não é um estado gasoso. E o plasma, ele foi feito muitas pesquisas e hoje é utilizado, como eu falei para vocês, em vários segmentos, nas lâmpadas, na TV, enfim. Bom, na questão da saúde, da beleza e da estética, o que foi descoberto, né? E de que forma nós podemos estar utilizando esse plasma a fim de melhorarmos a nossa aparência física, né? Com isso, a melhora da aparência física também se dá a nossa melhora da nossa autoestima e também dá a nossa melhora, assim, a nossa melhora espiritual, a nossa melhora... Como é que eu vou explicar? Nós melhoramos do nosso estado emocional, né? Por assim dizer. Então, todos os tratamentos que visam melhorar a nossa vida, eles têm seus pesos e valores, né? E o nosso tratamento estético também. Bem, uma hora eu vou falar para vocês de quantos anos faz que as pessoas se cuidam e se tratam. Isso é tão antigo quanto o ser humano. E nós temos várias referências, inclusive, na Bíblia de tratamentos cosméticos, cosméticos, que as mulheres faziam. E que elas, então, se cuidavam, se tratavam e isso é uma conversa para um outro momento. Hoje nós vamos falar do plasma. Bom, o plasma, então, foi descoberto que o quê? Ele atrapassa a barreira da nossa pele, atrapassa a nossa derme e ele vai lá nas nossas fibras elásticas. Ele entra, penetra, provoca uma distensão dessas fibras. No momento que essas fibras quebradas, muitas vezes já maltratadas pelo sol, pelo tempo, pelas nossas alimentações incorretas, pela nossa idade, as nossas rugas de expressão, as nossas rugas estáticas. O que são as nossas rugas estáticas? São aquelas rugas que nós não precisamos estar fazendo absolutamente nada, nem falando, nem rindo, e elas aparecem, né? Ou seja, a gente está com o rosto parado e a ruga está ali, né? E também, esse plasma, uma vez que ele faz esse trabalho, ele consegue tirar as nossas manchas, os melasma, tratamento para melasma, para as manchas senil, aquelas manchinhas que dá na mão, no rosto, em função da idade, né? O que mais que nós podemos tratar com o plasma? Nós podemos tratar as verrugas, os sinais, aquele sinal de carne que sai para fora, que fica grande, que a gente não gosta. A gente pode estar tirando com esse aparelhinho, então, de jato de plasma. Também nós podemos tratar as nossas maquiagens definitivas, das quais a gente não gosta e quer tirar a pigmentação. Também ele serve para a retirada das tatuagens, né? E eu mandei vir um aparelhinho, né? De jato de plasma. Na verdade, gostei tanto, fiz uma experiência, gostei tanto, 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 que mandei vir um grande, de plataforma, não dá para chegar, não chegou ainda. Eu vou mostrar para vocês o que já chegou, tá? Tem que ser em site desses que trazem da China ou dos Estados Unidos. Eu peguei o meu no Alis. Mas, você pode estar fazendo uma pesquisa, né? E, claro que eu não indico que ninguém compre e trate-se em casa, porque isso precisa de toda uma metodologia de uso e aplicação, e que você, então, busque um profissional que esteja preparado, né? Para te atender e para fazer esses procedimentos. Vou te mostrar aqui o aparelhinho, só um pouquinho. Está aqui ele. Olha aqui, ó. Esse aqui, então, é o meu. Ó, ele tem... Deixa eu ver. A gente fica segurando um pouquinho até ligar. Ligou. E ele tem três potências. E aqui, então, é o jato. Ele vem aqui, ó, com essa ponteirinha, tá? Essa ponteirinha é autoclavável. Então, pode ir na autoclave. Feita a digermação e a desbacterialização dela. É encostado na pele. E, no momento que tu encosta, ele já faz, tá? Larga o jato de plasma tratando, seja o que você quiser tratar, né? Seja a ruga, seja... Enfim. Se vocês quiserem saber mais também, coloca aqui embaixo. Eu explico mais, se você quiser mais detalhe do tratamento, tá? Também vem com ele, ó, essas agulhinhas bem fininhas, com essa ponteirinha aqui, ó. Tá vendo? Então, essa ponteirinha e essas agulhinhas aqui para as rugas. Que forma é tratada a ruga? Ela é toda agulhada na volta dela. E depois, numa segunda sessão, a ruga em si pode ser agulhada. Dói? Um pouquinho. As pessoas falam que eu pergunto. Primeira coisa, se eu for na dói, dói um pouquinho, sim, tá? Não vou mentir para vocês, eles são uns choquinhos, né? E na questão da retirada de sinais, ele é um pouquinho mais dolorido. Mas a gente faz uma asepsia, depois a gente faz uma esfoliação, depois a gente passa uma pomadinha tópica. E é uma dorzinha tolerável. Ainda não existe, né, gente? Beleza, sem dor. Mas ainda assim, a dor é muito, muitas vezes menor do que se você fosse fazer uma cirurgia plástica. Óbvio, um corte. Não tem corte, né? Como ele age como um cautério, e o processo é bem parecido com a cautelização, ele feito, manuseado da forma correta, também não tem grandes riscos. Isso é legal, não é? Não ter grandes riscos é uma grande boa, vai dizer, né? Então, ele não tem grandes riscos, né? E ele é tranquilo. Claro, você tem que ter a mão leve, tem que saber manusear, porque senão você queima, queima com profundidade, estraga a pele, daí tu vai conseguir, é uma outra cicatriz que não é o desejado, né? Mas uma das coisas que ele trata bem e tem uma boa resposta é as cicatrizes de acne, né? Então, assim, é bem interessante na questão da acne, na questão dos cravos, né? Das espinhas também dá pra ser tratada com ele. Bom, essa semana eu vou estar fazendo uma mãozinha, uma mão de uma senhorinha que ela tá toda cheia daquelas manchas cenizas. Vou colocar aqui o vídeo e vocês vão poder acompanhar, tá bom? Eu espero que essa novidade da ciência alegre vocês. Em breve, no estúdio Silvana Jobs, se você é de Brasília, você vai poder ter esses benefícios, esse benefício desse tratamento maravilhoso, tá? Pra a sua autoestima, pra sua saúde, pra sua beleza, enfim, né? Na verdade, toda boa dádiva, todo dom supremo, vem do Pai das Luzes. Um beijo pra todas vocês, no coração de vocês. E eu não vou demorar não com outro vídeo, tá? Eu vou tentar ser mais presente, né? Tanto no canal, quanto na questão da página. E obrigado, minhas amigas, pelas mensagens que vocês têm me mandado, a forma que vocês têm curtido e também por me cobrarem, né? De eu voltar e de eu fazer mais e perguntas, enfim. Obrigado por aquelas que escrevem pro meu Gmail, Silvana Zalelski, Sius Zalelski. Siuszalelski, arroba gmail.com, obrigado. Tá, gente? E o meu carinho, fiquem com Deus. E até o próximo assuntinho, onde nós vamos falar de escovas progressivas sem formol. E aí E aí E aí E aí